Salve, salve galera, tudo certo com vocês, gurizada? Jander Castro novamente, vamos ver como é que ficou o carro com... Quer dizer, na verdade, sem, né? Sem o último abafador. Nossa, ficou uma tesão, ficou coisa mais gostosa. Curtem. Mano, ficou muito bonito, muito bonito. Cruzado, o carro ficou show de bola, tá? Ficou muito bom de andar. O barulho, fechou os vidros, não escuta. Então, o barulho ficou bom, né? Não ficou atrapalhando ninguém. Eu gostei, quero ver se ele mudou no desempenho. Não sei se chega a mudar muito no desempenho. Porque é só o último abafador, né? Pode ser que mude alguma coisa, mas muda de... De começo, eu acho, né? Não sei se de final mudaria muito. Mano, o carro ficou muito bom. Isso é comentários, tá? O carro ficou... Ai, tá batendo bagulho lá atrás. Vamos ver. Que delícia. Ficou muito gostoso. Muito bom mesmo de andar. Cara, a hora que eu tiver... Ai, a hora que eu começar a gravar ali com o suporte na cabeça, eu acho que vai ser muito melhor. Vocês conseguem escutar o barulho? Cara, ficou lindo demais. Ficou lindo demais. Eu vou parar o carro, tá? Em algum lugar. Escutem esse barulho. Fala tu, pai! Ficou show de bola. Creto, que barulho mais lindo, mano. Deus livre. E, cara, eu penso num agulho bem simples de tirar. Eu achei, nossa, muito de barbada tirar esse último abafador. Cara, não foi eu que tirei, né? Foi a gurizada que tirou. Mas não achei muito difícil, não. Vamos fazer a volta aqui. Meu carro tem câmera de ré. Não sei se... Se vê em todos, né? Ah, tem câmera de barulho. Claro, né, gurizada? Economia não se faz mais agora, né? Deixar pra chorar no dia que virar a fatura do cartão. Cara, eu não sei se vocês chegam a escutar, mas ele tá dando até uns pipocos. Acho que sem acelerar, não vai dar barulho, tá? Vou tentar mostrar bem de leve. Vamos ver se vocês escutam alguma coisa. Mano, ficou direitão, direitão. Não tem nada na traseira. Nada. Ficou muito chave. Ficou muito top de andar com carro. Gurizada, pensa num carro que ficou muito, muito legal de andar. Foi esse aqui. Primeiro, eu não sei porquê, né? Eu não sei se é porque o cara é gurisão, mas o cara gosta de um barulhinho, né? Não anda afetando dentro da cidade, né? É só as vezes que a gente tem que acelerar um pouco pra trocar as marchas. Mas, ficou top demais. Vamos fazer uns vídeos andando com ele, né? A hora, com certeza, a hora que eu botar... Que eu tiver o suporte pra pôr na cabeça, acredito que vai ser bem melhor de gravar um vídeo, né, também. Dentro do carro, assim, vocês não conseguem ter a noção ali da pegada mesmo do cara dirigindo, né? Até porque eu tenho que trocar de marcha com uma mão e com a outra eu tenho que segurar o telefone. Então, não dá muito certo. Vamos continuar, tá? Vamos dar mais uma voltinha com o carro. Vamos lá no Léo ver o que o Léo achou do barulho do carro. E daí, vamos finalizar esse vídeo por hoje. Tô no loteamento, é bem suave aqui, tá? Não tem casa, são bem de boa aqui. Vamos lá no Léo pra ver como é que vai ficar, tá? Pra ver, na verdade, se ele vai curtir. O Léo, ele mexe com o som, tá? Ele bota som. Ele tava empilhando um monte de colocar som no carro, mas eu não sei se eu tenho vontade, né? Como eu falei, eu não quero investir, né? O carro não tem nada do que fazer, o carro é impecável. Só que se eu investir, depois eu não pego na hora de vender, né? Vamos lá, então, tá? Gurizada, escutem o Bel. Partiu o rolê? A gasolina não baixou ainda. Vamos aproveitar, então, a glória, né? Com certeza, daqui a pouco, vai baixar. Ô, vocês não conseguem enxergar, mas o top é que tá dando uns pipoco. Mano, o barulho ficou top, né? Ficou muito bom. Gurizada, eu já tinha tirado uma vez o abafador do carro, tá? Eu queria ver se vocês iam falar alguma coisa sobre isso, né? Sobre a parte do abafador mesmo. Pra ser bem sincero, se eu pudesse, eu andava só sem. Ah, não tem cabimento. Ficou muito lindo o barulho. Eu gostei demais. E outra que tu fechou o vidro, acabou o barulho. Então, não é aquele barulho chato que fica, parece um cano cerrado. Ele ficou um grave, sabe? Ele ficou com um barulho de grave. Ficou top. Nossa, ficou muito bom. Vou fazer um barulho de grave. Vamos ver o que que o Léo vai achar. O... sei lá como é que é o nome do ONU dele. O ONU rebaixado do Léo. Grisada, aqui é do Léo, tá? Ele está lá. Qualquer coisa que for na parte elétrica, é ele que cuida. Cara, olha que lindo esse ONU dele. Ele engoliu, né? Ficou força debaixo. Credo. Tive um gol já uma vez, na verdade não era meu, né? Era de um amigo meu, eu que andava. Mesma geração que aquele ali, só que aquele lá era quatro portas. Mas pai, diz pra mim. Cíclicão rouba cena onde passa, né? O negócio fica top demais, vai dizer. Galera, o que vocês acham de fazer um som planejado pra botar no cíclic? Igual aquele do Patrick que eu mostrei, aquele cíclic preto. É, dá pra procurar mais, né? Com a chance de ver, né? Eu vou pra saber, né? Como muda a traseira do carro. Se vocês forem olhar... A traseira ainda está um pouquinho mais baixa que a frente. Também depende do ângulo que olha, né? Mano, se eu fosse muito pilhado da cabeça, eu botava uma ar no cíclic. Mas como eu pilho mais na parte de carro esportivo mesmo, não tem como, né? Eu botava uma ar e querer... Querer andar na elegância, né? Eu digo na elegância de dar uns pisão. É, dois palitos pra estourar umas bolsas. Sergindo apurado ou difusor? O que que tu acha que é? Difusor. Difusor? Tu acha que difusor dá um barulho tão bonito assim? É igual? Ah, não é não. Eu tenho vídeo do Patrick, tá bom, Patrick? É. Ah, ah. Eu vou deixar... Depois eu vou ligar ele, daí tu dá uns pisão e tu me diz o que que tu acha que é. Depois eu te conto o que que é dele. Tá bonito. Hã? Calma, pai. Não. Eu acho que eu tô com um parque só. Olha, tá ruim desse troço, cara. Dá pra dizer que isso daqui... Se fosse um catalisador não estaria rico só, né? É, é. Porque é caro, né? É. É caro pra porra. Um catalisador novo é uns mil pila. E pra tu vender hoje é uns 400, 500 pila. Resumindo, eu não quero catalisador. Se fosse esse aí, acho que ia dar uns 5 mil aí. Pô, o Patrick tirou do dele. Qual o Patrick? O Patrick da troca certa. Galera, vamos largar embora. Já escureceu. O Léo já viu que não é surdina furada. Surdina furada. Só pra arrancar uma porta. Toda vez que eu saio desse banco eu faço esse barulho, né? Cara, que barulho mais lindo. Ah, eu acho mais esse barulho. Tá bom se o cara pudesse andar sempre, né? Que não... Não tivesse... Né? Não fosse... Dar algum problema. Cara, eu vou pegar uma tranqueira agora ou jamais esta. A fábrica ali que tá soltando. Tchau, surdina. Tchau, furada. Tchau, furada. Tchau, furada. Tchau, furada. Tchau, furada. Tchau, furada. Credo. Aí a hora que tiver um carro com tração traseira e tiver um local que eu possa fazer alguma coisinha, é certo que eu vou dar uma brincada. Falei que tem tranqueira. Falei que tem tranqueira. Faz força de tranqueira. Cruzada, eu vou terminando esse vídeo por aqui, tá? Então... Valeu aí por quem assistiu. Não se esquece, né? Deixa aquele likezão maroto pra nós. Isso fortalece demais o canal, tá? Meu muito obrigado a cada um de vocês. É nóis. Valeu e tchau.